Olá, tudo bem? Chegamos à sexta-feira, veja, o dia de preparação, final da segunda semana da lição da Escola Sabatina desse trimestre. Queridos, hoje eu queria meditar algo bem importante também com você. Durante toda a semana estivemos estudando o capítulo 6 de Isaías, onde nós vimos Isaías ter uma visão sobre Deus, sobre a sua presença em meio aos serafins, o poder de Deus. Vimos também Isaías ser purificado e também ele aceitando o chamado, envia-me a mim, para pregar a mensagem ao povo. Também vimos uma mensagem estranha que ele tinha que dar ao seu povo, mas era necessário. Queridos, eu queria fazer uma reflexão hoje com você a respeito da liderança do povo de Israel. Talvez você seja um líder da sua igreja, da sua família, da sua comunidade, da sua empresa. Veja, o povo de Deus muitas vezes se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso. Tem no livro de Isaías um texto poderoso e triste ao mesmo tempo. Isaías 1, versículo 3 diz, O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Que triste, né? Essa declaração, muito triste. Isaías 1, versículo 23 diz, Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás dos presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Queridos, Deus está nos chamando para ser luz, ser o sal da terra, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E você que é líder, tem uma responsabilidade diante das pessoas que estão ao seu redor. O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Nós temos uma responsabilidade. Quando um líder cai, muitos outros caem também. Então, nós precisamos entender que quando Deus nos chamou, Deus nos deu um privilégio, mas também uma responsabilidade. Você talvez tenha visto algum líder cair também na igreja. Por favor, não olhe para pessoas, mas olhe para o Deus dessa igreja. Eu não esqueço da história de Ana. Ana viveu um período onde a liderança espiritual da sua igreja não era muito boa, o Fini e Finéias, nem um exemplo de bom davam para a sua comunidade, para o seu povo. Mas mesmo assim, Ana confiou no Deus de Israel e entregou o seu filho amado Samuel para ser uma bênção na vida do povo de Israel. Veja só, Ana, se fosse olhar para a liderança, ela nunca entregaria o seu filho, mas ela olhou para o Deus, o Deus dessa igreja, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Não olhe para pessoas, olhe para Deus. Isaías, ele, no momento das dificuldades, ele viu a Deus no trono. E saiba que Deus está aí ao teu lado para lhe ajudar, a continuar firmes, para nunca abandonar esse caminho. Meus queridos, eu quero orar por você. Eu quero agradecer porque durante a semana nós estivemos juntos e você esteve aí, acompanhando cada dia, cada manhã, o estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado porque essa semana nós tivemos o privilégio de estarmos juntos aqui pela internet para estudar o capítulo 6 de Isaías. entendemos, Senhor Deus, que Isaías recebeu um chamado de ti para pregar a mensagem, para pregar a mensagem de salvação. Nós também fomos chamados, Senhor Deus, e nós queremos falar nesta manhã, eis-nos daqui, e envia-nos a nós, nos envia, Senhor Deus, para salvar pessoas. Capacita-nos e que nós possamos não olhar para pessoas falhas, mas olhar para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca erra, um Deus que nunca falha. Nos abençoe nesse dia de preparação para que nós possamos, Senhor Deus, chegar ao pôr do sol, preparados, juntos, para te adorar em espírito e em verdade. Nos abençoe, Senhor, dá-nos um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.